O Senhor é bom e a misericórdia dele não tem fim! Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre! Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração, Te adorarei! Aleluia! Te adorarei por tudo que é, Te adorarei! Aleluia! Te adorarei por tudo que é, Deus é bom! Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre! Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração, Te adorarei! Aleluia! Aleluia! Te adorarei por tudo que é, Te adorarei! Aleluia! Aleluia! Te adorarei por tudo que é, Deus é bom! Aleluia! Aleluia! Te adorarei por tudo que é, Deus é bom! Aleluia! Aleluia! Apenas espelda! Aleluia! Deus é bom, Deus é bom O tempo todo, o tempo todo Deus é bom Te adorarei, aleluia Te adorarei por tudo o que é Te adorarei, aleluia Te adorarei por tudo o que é Te adorarei, aleluia Te adorarei por tudo o que é Por tudo o que é Por tudo o que é Deus é bom Te adorarei, aleluia Te adorarei, aleluia